E nessa manhã de frio de Brasília, nós damos início a mais um CN Informa. E hoje é um dia... É uma manhã? É, eu tô dizendo que é uma manhã, né? Porque eu tô todo agasalhado. Não, mas é que vai por todos os pontos. Ah, então tá, é verdade. E nesse friozinho de Brasília, nós damos início a mais um CN Informa. Hoje é um dia mais que especial. Nós celebramos nesse... CN News? É. Tá bom. E nesse friozinho de Brasília, nós damos início a mais um CN News. E hoje é um dia muito especial. Nós celebramos nesse domingo, 30 de junho, os 21 anos da Comunidade das Nações. Quantas histórias, quantas vidas impactadas pelo poder de Deus presente nesse lugar. E eu quero te fazer um convite. Eu quero te pedir para que você possa demonstrar a sua gratidão e celebrar esse aniversário conosco. Você vai postar uma foto ou um vídeo dizendo o quanto a nossa igreja tem transformado a sua vida. E use a hashtag CN21anos e marque arroba comunidade das nações no Instagram. O CN News está no ar para deixar você por dentro das nossas novidades nesse segundo semestre. Acompanhe. Resgate e restituição é o tema da nossa campanha do mês de julho. Que começa nessa quarta-feira, 3 de julho, em todas as igrejas e comunidades das nações. E no dia 4, quinta-feira, na CN CIA, com o Bispo J.B. Carvalho falando sobre redenção. Se programe e esteja conosco. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você tem impactado a vida das pessoas ao seu redor? Sua liderança tem feito com que ambientes, empresas e ministérios sejam melhores? Bom, chegou a hora de você investir em si mesmo, pois a mudança que você deseja ver no mundo começa em você. No feriado de 7 de setembro, no Ipica Hall, teremos a honra de receber uma autoridade em liderança, cujas ideias têm impactado positivamente os maiores líderes ao redor de todo o mundo. Eu estou falando de John Maxwell. Garanta sua vaga pelo site liderançadoseculo.com.br e não perca essa oportunidade única de estarmos com uma das maiores referências em liderança e desenvolvimento pessoal da atualidade. Bom, agora falando com você, mulher, nós estamos em uma contagem regressiva para a Conferência Modeladas, que acontecerá entre 18 e 20 de julho, no Ipica Hall. Para você que deseja se aprofundar cada vez mais na presença de Deus, nesse ano nós vamos receber aqui Gabriela Lopes, Raquel Lima, Aline Barros, Vitor Hugo, Rafael Neri e Demetri Stalins, entre outros preletores. Se eu fosse você, não deixava para a última hora e já adquiria o seu ingresso através do site modeladas.com.br. E para você, homens, teremos a Conferência Humberidade de 18 a 20 de julho na CNCA. Entre os preletores nós teremos aqui o líder global do movimento, legendários, Chepe Putz, os bispos J.B. Carvalho e Fabrício Miguel, e os pastores Rafael Neri, Felipe Ottoni, Lucinho Barreto e Fabiano Ribeiro. E se você ainda não fez a sua inscrição, corra lá no site conferenciaobridade.com.br e garanta a sua vaga. Bom, eu quero te lembrar, homem, que nessa segunda-feira, dia 1º de julho, também é dia do culto hombridade. Eu quero convidar todos vocês, homens, da nossa igreja para estarmos juntos no Ipica Hall. Nós estaremos inaugurando, a partir das 19 horas, a Sala do Sobrenatural, para você receber uma palavra profética e uma oração especial. Às 20 horas, nós teremos o início do nosso culto, onde o pastor Felipe Ottoni estará ministrando a palavra. Em seguida, teremos um momento de comunhão no pós-culto, com churrasco e jogos. Então, homem, não fique de fora desse momento que o CN Humberidade está preparando para você. Te esperamos lá. Agora, eu quero convidar você para duas atividades que acontecem às terças aqui na CN. Às 15 horas, nós temos a Tarde Profética, sempre com um mover sobrenatural, sobre o comando da pastora Dalva e convidados. Já às 20 horas, nós temos o culto Soso, para você que precisa de cura, de libertação e salvação. Sim, sobre o comando e a liderança do pastor Paulo Mota. Ambos os cultos acontecem no CN Cia e você, sem dúvida nenhuma, é o nosso convidado. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. E eu vou ficando por aqui e eu quero te dizer que, para mais detalhes e informações sobre os nossos eventos, você precisa acessar o nosso site, cnnews.com.br. Eu desejo que a sua semana seja abençoada. É vitória, hein? Até a próxima.